Eu aposto a minha vida, meu sorriso, o meu dinheiro Quando o seu rosto encostar no travesseiro Seus pensamentos vão tentar achar os meus Eu aposto que a sua paz vai guerrear Com a saudade, seu coração vai descobrir toda a verdade Na minha falta vai buscar ajuda em Deus Ah, eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias Vai me lembrar, chorar até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Vai doer menos do que está doendo agora Quando você me disse chega, tô indo embora Meu coração me disse aposta que ela volta Mas se estranhar Logo vou ver aquela porta se abrindo Você entrar, me abraçar, dizer sorrindo E eu sou tudo, tudo que você mais gosta Eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias Vai me lembrar, chorar até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Vai doer menos do que está doendo agora Quando você me lembrar Quando você me disse chega, tô indo embora Meu coração me disse aposta que ela volta Mas se estranhar Logo vou ver aquela porta se abrindo Você entrar, me abraçar, dizer sorrindo E eu sou tudo, tudo que você mais gosta Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despercorre e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar E como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Lá sozinha eu não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Veio um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras Ela só lá me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Lá sozinha eu não vou mais Como eu poderia dar Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Lá sozinha não vou mais Ai, 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 ai Lá sozinha eu não vou mais Se eu já transforme ... Vou caminhar por uma estrada Que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você Eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim inconsequente Um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim Não manda em mim Bem no meio de um conflito Onde às vezes berro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Eu tô assim Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior Não sei o que é pior Não sei o que é pior É surreal, é improvável É impossível Te amar assim 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 A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Nem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito féu Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito féu Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Perdido no abandono Emplorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Foram tantas indiretas E eu nem percebi E o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse que eu estava No seu coração Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio O seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis De todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre O ardei E olhava de um jeito Mas se controlava Eu perdi a chance E eu sabia que vazio O seu coração estava E eu sabia que vazio O seu coração estava Eu perdi a chance Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis De todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei Eu perdi a chance Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi a chance Eu perdi a chance Não foi porque eu quis De todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei De alguma forma Pra sempre Seu amor Guardei 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 A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os meus lindos, os olhos Brilhando em outra direção, olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim E eu me escondi Ao me aproximar Eu senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar Ah, pois não saí A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, sonhei, tentei falar Ah, pois não saí Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos Me ardei em outra direção, olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer Por quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Chorei sem querer O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Para sair eu me toquei E nas ruas eu estava Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude Mas não pude te esquecer Não vou mais deixar Outro amor O meu coração O meu coração O meu coração queimava O meu coração queimava O meu coração queimava O meu coração queimava É independente O meu coração queimava O meu coração queimava Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajudar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Agirem 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 Agirem